E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E como está escrito no título desse vídeo, eu vou falar sobre um dragão muito misterioso, considerado lendário no universo de Como Treinar Seu Dragão. Isso mesmo, hoje eu vou falar sobre o Asa Eterna, conhecido por poucos e misterioso para muitos. Esse dragão nunca apareceu em nenhum filme do Como Treinar Seu Dragão, e muito menos nas séries. Só para deixar bem claro, esse vídeo não faz parte do Guia dos Dragões. É um vídeo comum, assim como todos os outros, mas você me pergunta, ué, mas você vai falar sobre ele, por que não seria um episódio do Guia dos Dragões? Primeiramente, se todo vídeo que eu falar sobre algum dragão for do Guia dos Dragões, não vai ter outro conteúdo no meu canal. Mas voltando ao que interessa, por que o Asa Eterna é um dragão lendário, não é nem raro, é lendário mesmo. E por que é diferente de todos já vistos? Calma que eu vou explicar tudo isso para vocês. Em primeiro lugar, vamos começar pelo fato de que o Asa Eterna possa ser, ou realmente é, o dragão mais velho de todo o universo dos dragões. E isso é uma teoria com um pingo de verdade, porque qualquer um que olhar para ele, consegue perceber que pela aparência, ele é um dragão bem velho. E lembrando que a idade dos dragões é diferente dos humanos, então eu acho que ele possa ser o primeiro dragão que já existiu em todo o universo de como treinar seu dragão. Tipo, o primeiro de todos. E por isso, ele nunca foi encontrado. Ele é tão antigo que habita um lugar tão distante que ninguém jamais saberia. Lembrando que é difícil achar um, porque eles gostam de ficar perto de grandes montanhas e lugares com muita vegetação. E uma característica marcante é que ele tem árvores espalhadas por todo o seu corpo, como se ele fosse um dragão floresta. E sua pele grossa é formada por madeira, terra e algumas ramificações. Isso mesmo que você ouviu. E por esse motivo, ele é totalmente diferente de tudo que já foi visto. É como se ele fosse o alfa dos alfas. Essa teoria pode ser verdadeira? Talvez. Mas eu creio que sim. Um Asa Eterna é considerado o dragão mais poderoso de todas as espécies alfas. E faz parte da classe Mistério. Eles podem viver por séculos e séculos. E pelo seu gigante corpo cheio de árvores e ramificações, eles conseguem ser extremamente furtivos. E reza a lenda que os vikings já viveram ao lado de um Asa Eterna e nunca perceberam. Porque eles são extremamente grandes e por incrível que pareça, nenhum viking foi capaz de descobrir algo sobre um. E isso é o que faz dele um dragão lendário. Ele, por ser considerado uma espécie alfa, tem o poder de controlar os outros dragões. Mas devido ao seu tamanho e sua dificuldade de se locomover, ele prefere manter uma conexão muito forte com os outros dragões. Sendo muito respeitado por todos. E aliás, uma curiosidade muito legal sobre ele, é que alguns acreditam que a pele do Asa Eterna possui um conjunto de aromas que deixa os outros dragões calmos. Não só os dragões, até mesmo as pessoas. Como se fosse um calmante natural, mas nada foi confirmado ainda. Ele, como todos, também possui poder de fogo. Porém, o poder dele é extremamente catastrófico. E só uma rajada de lava do Asa Eterna é capaz de dizimar lotes e lotes de terra. Mas ele não iria sair destruindo tudo por aí, né? Não é assim também. E ele é um dragão super calmo, parceiro da natureza. E só iria usar seu poder pra proteger seus aliados. Que no caso, são os dragões menores. E eu vou deixar bem claro pra vocês. Ele também possui asas. E só pelo simples fato dele abrir suas asas, pode causar uma ventania tão grande que é devastadora. Mas como levantar voo demanda muita energia, ele raramente vai voar. Ele é um dragão colossal. E não possui nenhuma fraqueza. Nenhuma. E como eu disse, ele é como se fosse parte da natureza. Então mesmo que ele veja um viking ou algum outro animal, ele não vai se intimidar. Ele sempre procura cuidar e proteger seus aliados. E pelo seu comportamento bondoso, ele não faz mal algum a ninguém. A não ser que façam algum mal a ele. Um Asa Eterna passa mais da metade da sua vida dormindo. E agora chega de falar dele em si. Vamos falar aonde ele aparece no universo de como treinar seu dragão. E como eu disse lá no começo, ele não aparece em nada. Porém, ele pode ser encontrado no jogo Dragões, a Ascensão de Berk. Se você se interessar pelo jogo, tem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre o Asa Eterna. Como conseguir um e etc. E eu acho que eu já falei demais, né? Bom, se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Acho que ficou bem claro do porquê o Asa Eterna é um dragão lendário. E porquê ele é diferente de todos os outros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Não esquece também de assistir os outros vídeos do canal. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!